Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos Escolhidos de Tolstói. A Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos de Tolstói. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos Escolhidos de Tolstói. A Universidade Falada... A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos Escolhidos de Tolstói. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos Escolhidos de Tolstói. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos Escolhidos de Tolstói. Uma mulher veio visitar sua irmã mais nova que vivia no campo. A primeira estava casada com um mercador da cidade, a outra com um camponês da aldeia. Quando tomavam chá, a mais velha começou a gabar a vida da cidade, dizendo que lá a vida era muito mais confortável, que toda a gente andava bem arranjada, que as filhas tinham vestidos lindíssimos, que se bebiam e comiam coisas magníficas e que se ia ao teatro, a passeios e a festas. A irmã mais nova, um pouco ressentida, mostrou todos os inconvenientes da vida do comércio e exaltou as vantagens dos camponeses. Não trocaria a minha vida no campo pela sua na cidade. É certo que vivemos com alguma rudeza, mas pelo menos não estamos sempre ansiosos. Vocês vivem com mais conforto e mais elegância, mas ganham muito mais do que precisam e estão sempre em risco de perder tudo. Lá, diz o ditado, estão juntos na merca o ganho e a perca. Quem está rico num dia, no próximo pode pedir pão pelas portas. A nossa vida é mais segura. Se não é farta, pelo menos é comprida. Nunca seremos ricos, mas sempre teremos bastante o que comer. A irmã mais velha replicou com zombaria. Bastante? Sim, bastante. Se vocês se contentarem com a vida dos porcos e das vitelas. Que sabem vocês de elegância e de bons modos. Por mais que o teu marido trabalhe como um escravo, vocês vão de morrer como vivem. Num amontoado de estrume. E o mesmo acontecerá com seus filhos. Bem, e depois, retorquiu-lhe a outra. Não nego que o nosso trabalho seja rude e grosseiro, mas pelo menos é seguro. E não precisamos de nos curvar diante de ninguém. Vocês, na cidade, vivem rodeados de tentações. Hoje tudo corre bem, mas amanhã o diabo pode tentar o teu marido com a bebida, o jogo ou as mulheres. E lá se vai tudo. E lá se vai tudo. Bem sabes o que é que sucede muitas vezes. Parron, o dono da casa, estava deitado à lareira e escutava a conversa das mulheres. É realmente assim. É realmente assim, pensava ele. Os lavradores ocupados desde meninos no cultivo da terra não têm tempo para pensar em tolices. Só o que nos consome é não termos terra bastante. Se tivesse toda a terra que quero, nem o diabo seria capaz de meter-me medo. As mulheres, depois de tomarem o chá, tagarelaram ainda um bocado sobre vestidos, depois arrumaram a louça e foram dormir. O diabo, sentado num desvão da lareira, escutou toda a conversa e ficara muito contente quando o camponês, ao ouvir a fala de sua mulher, gabara-se ao dizer que, se tivesse terra à vontade, não temeria o diabo. Muito bem. Muito bem, pensou ele. Perto da aldeia, vivia uma senhora, pequena proprietária que possuía um terreno de cerca de 120 hectares. Mantinha sempre excelentes relações com os camponeses, até o dia em que tomou como feitor um antigo soldado que se pôs a multar toda a gente. Por mais cuidadoso que fosse parrom, ora um cavalo lhe fugia para os campos de aveia da senhora, ora uma vaca ia aos jardins, ora as vitelas andavam pelos prados e o soldado estava pronto para multá-lo. Parrom pagava, resmungava e, irritado, tratava mal a família. No verão todo, o camponês teve conflitos com o soldado e, só no inverno, voltou a se alegrar, pois o gado tinha de ir para o estábulo. Lá, dava-lhe a ração de má vontade, mas, ao menos, estava livre de sustos. Durante o inverno, a senhora decidiu vender suas terras e o estalajadeiro se preparava para comprá-la. Toda a aldeia ficou alarmada. Bem, pensavam os camponeses, se o estalajadeiro comprar as terras, as multas serão maiores ainda. O caso é sério. Foram, então, em nome da comuna, pedir à senhora que não vendesse as terras ao estalajadeiro, porque estavam dispostos a pagar-lhe melhor. A senhora concordou e os camponeses reuniram-se para que o campo fosse comprado por todos e cultivado por todos. Houve duas assembleias, mas o diabo semeava a discórdia e não conseguiam chegar a nenhuma combinação. Assim, cada um compraria a terra que pudesse com o consentimento da senhora. Parron ouviu dizer que um vizinho ia comprar 20 hectares e que a proprietária receberia metade em dinheiro e esperaria um ano pela outra metade. Sentiu inveja e pensou, ora, vejam isto. Vão comprar toda a terra e eu não apanho nenhuma. Falou depois para sua mulher. Toda gente está a comprar terras. Vamos nós comprar também uns 10 hectares. A vida assim é impossível. O feitor nos mata com essas multas. A mulher concordou e consideraram sobre a maneira de realizar o seu desejo. Tinham 100 rublos de parte. Venderam um potro e metade das abelhas. Meteram um filho a jornaleiro, recebendo a soldada adiantada. E pediram emprestado a um cunhado o que faltava para perfazer metade da quantia necessária. Feito isto, escolheu Parron um campo de uns 15 hectares com um pouco de bosque. E foi ter com a senhora para tratarem do negócio. Chegaram a um acordo e o camponês pagou adiantada uma certa quantia. Depois, foram à cidade e assinaram a escritura em que ficava estabelecido que ele deveria pagar metade da quantia e entregar o resto dentro de dois anos. Agora, Parron tinha terra própria. Pediu sementes emprestadas e semeou-as na terra que comprara. Como a colheita foi boa, pôde dentro de um ano pagar ao cunhado e à senhora. Tornou-se assim proprietário lavrando e semeando. Fazendo feno, abatendo as árvores, alimentando o gado nos pastos, tudo em sua própria terra. Sentia-se cheio de contentamento quando ia lavrar, ou olhava para os trigais ou para os prados. A erva que ali crescia e as flores que ali desabrochavam pareciam-lhe diferentes de todas as outras. A princípio, parecera-lhe que sua terra era igual a qualquer outra. Agora, porém, via-a totalmente diversa. O contentamento de Parron teria sido completo se os vizinhos não lhe atravessassem as searas e os prados. Falou-lhes muito delicadamente, mas os homens continuaram. Umas vezes, eram os pastores da comuna que deixavam ir as vacas para suas pastagens. Outras vezes, os cavalos que se soltavam à noite e lhe iam para as searas. A tortura da carne Capítulo 1 Eugênio Irteniev tinha razões para aspirar a uma carreira brilhante. Para tal, nada lhe faltava. A sua educação fora muito cuidada. Terminara com brilho os estudos na Faculdade de Direito de São Petersburgo e, por intermédio do pai, falecido havia pouco, conseguir as melhores relações na alta sociedade. Basta dizer-se que entrara para o ministério pela mão do próprio ministro. Possuía também uma avultada fortuna, embora esta já estivesse comprometida. O pai vivera no estrangeiro e em São Petersburgo e dava a cada um dos seus filhos, Eugênio e André, uma pensão anual de seis mil rublos e ele e a mulher de nada se privavam, gastavam a larga. No verão, passava dois meses no campo, mas não administrava diretamente as suas propriedades, confiando tal encargo a um encarregado, que, por sua vez, embora este fosse pessoa da sua inteira confiança, deixava andar tudo ao Deus dará. Por morte do pai, quando os dois irmãos resolveram liquidar a herança, apareceram tantas dívidas que o advogado aconselhou-os a ficarem apenas com uma propriedade da avó, que for avaliada em cem mil rublos, e desistirem do restante. Mas um vizinho da herdade, igualmente proprietário, que tivera negócios com o velho Irteniev, veio a São Petersburgo, propositadamente, para apresentar uma letra aceite por este, e fez-lhe saber que, apesar das grandes dívidas, poderiam chegar a acordo com ele e ainda refariam grande parte da fortuna. Para tal, bastava que vendessem a madeira, alguns bocados de terreno bravio, e conservassem o melhor. Isto é, a propriedade de Semyonovskoie, uma verdadeira mina de ouro, com as suas quatro mil geiras de terra, duzentas das quais de belos pastos, e a refinaria. Afirmou ainda que, para tal se arranjar, era indispensável que uma pessoa enérgica se entregasse de corpo e alma a essa tarefa, instalando-se no campo para administrar a herdade de maneira inteligente e econômica. O pai morrera na altura da quaresma, e na primavera, Eugênio foi à propriedade. Depois de uma inspeção minuciosa, resolveu pedir a sua demissão de oficial do exército e fixar-la a residência com a mãe, a fim de dar execução às sugestões do vizinho. Mas antes disso, contratou o seguinte com o irmão, pagar-lhe anualmente quatro mil rublos, ou entregar-lhe, de uma vez só, oitenta mil, com o que ficariam saudadas as suas contas. Eugênio, logo que se instalou com a mãe na velha casa, atirou-se com coragem e prudência à revalorização das terras. Pensa-se, em geral, que os velhos são conservadores e impenitentes, e que, pelo contrário, os novos tendem mais para as modificações. Mas não é bem assim. Às vezes, mais conservadores são os novos, que desejam viver e não têm tempo de pensar na maneira como devem fazê-lo. Por isso, se entregam à vida tal como ela é. Contudo, não era este o caso de Eugênio. Agora que vivia no campo, o seu sonho, o seu ideal máximo, era restabelecer, não o modo de vida do pai, que for um mau administrador, mas sim, as medidas adotadas pelo avô. Em casa, no jardim, em toda a parte, procurava ressuscitar o método de então, para sentir em redor, a alegria de todos, o bem-estar e a ordem. Em casa, no jardim, em toda a parte, era preciso ir de encontro às exigências dos credores e dos bancos, e para tal, procurava vender terras e adiar pagamentos. Depois, era forçoso arranjar dinheiro para as culturas, por administração direta, servindo-se dos próprios criados no amanho da imensa propriedade de Semyonovskoye, com as suas 400 geiras de terreno de cultivo e a sua refinaria. Impunha-se que a casa e o parque não tivessem o aspecto de abandono e ruína. A tarefa parecia exaustiva, mas a Eugênio não faltava força de vontade. Tinha 26 anos, era de estatura mediana, robusto e sanguíneo, tinha os músculos desenvolvidos pelo exercício, as faces rosadas, os dentes fortes, os cabelos anelados, apesar de pouco espessos. O seu único defeito era a miopia, agravada pelo uso dos óculos, que não podia deixar. Era uma destas pessoas que quanto mais as conhecemos, mais delas gostamos. A mãe sempre manifestara por ele uma exagerada preferência, e depois da morte do marido, sentiu que aumentava a sua ternura pelo filho, como se nele encontrasse toda a sua vida. E não era só a mãe que o amava, também os companheiros do liceu e da universidade lhe dedicavam uma grande estima. O mesmo acontecia com os estranhos. Ninguém tinha coragem de pôr em dúvida uma afirmação sua. Ninguém o supunha capaz de mentir. Tão sincera era a sua expressão, tão francos eram os seus olhos. A sua figura em muito o ajudava nos negócios. Os credores tinham confiança nele e concediam-lhe muitas vezes aquilo que negavam a outros. Um camponês ou um prefeito capazes de cometer a maior vilania não ousavam enganá-lo, porque lhes era agradável entabular relações com um homem tão bondoso e, sobretudo, tão franco, tão leal. Era nos fins de maio. Bem ou mal, Eugênio conseguira resgatar as hipotecas das suas terras incultas que foram vendidas a um negociante que, ainda por cima, lhe emprestou dinheiro para comprar o gado e as alfaias agrícolas de que necessitava. Havia já trabalhadores nas dependências da quinta e comprar oitenta carros de adubo. No entanto, reconhecia que, apesar de toda a prudência e boa vontade, qualquer descuido poderia desmoronar-lhe o pouco sólido castelo da vida. Parron enxotava-os, perdoava aos donos e, durante muito tempo, não fez queixa de ninguém. Por fim, perdeu a paciência e queixou-se ao tribunal. Bem sabia que era a falta de terra dos camponeses e não qualquer má intenção que os fazia proceder daquele modo, mas pensava. Se não tomo cuidado, dão-me cabo de tudo. Tenho que lhes dar uma lição. Foi o que fez. Deu-lhes uma lição. Depois, uma segunda e dois ou três camponeses foram multados. Ao fim de certo tempo, os vizinhos tinham-lhe raiva e era de propósito que lhe metiam o gado pelas terras. Houve mesmo um que, uma noite, lhe cortou cinco limoeiros para lhe estirar a casca. Parron passou pelo bosque e viu umas coisas brancas. Aproximou-se e deu com os troncos sem casca estendidos no chão. Quase ao lado estavam os troncos. Furioso, pensou. Já bastaria para mal que este patife tivesse cortado uma árvore aqui e além, mas foi logo uma fila inteira. Ah, se o apanho! Pôs-se a ver quem poderia ter sido o malfeitor. Finalmente, disse consigo, deve ter sido o Simão. Ninguém mais ia fazer uma coisa destas. Deu uma volta pelas propriedades de Simão, mas nada viu e só arranjou a zangar-se com o vizinho. Tinha, no entanto, a certeza de que era ele e apresentou queixa. O outro foi chamado, julgado e absolvido porque não havia provas. Parron ficou ainda mais furioso e voltou-se contra os juízes. A gatunagem unta-vos as mãos. Se aqui houvesse vergonha, os ladrões não iam em paz, disse Parron. A irritação com os juízes e com os vizinhos trouxeram como resultado ameaças de lhe queimarem a casa. Parron tinha mais terra do que Dantes, mas vivia muito pior. E foi por esta altura que se levantou o rumor de que muita gente ia sair da terra. Parron pensou, por mim, não tenho que me mexer, mas se os outros se fossem embora, haveria mais terra para nós. Havia de comprá-la e de arredondar a minha propriedadezinha, então é que iria viver com fartura. Assim, ainda estou muito apertado. Estava um dia Parron sentado em casa quando calhou de entrar um camponês que ia de viagem. Deu-lhe licença para passar ali à noite e a ceia puseram-se de conversa. Parron perguntou-lhe de onde vinha e o forasteiro respondeu que além do Volga, onde tinha estado a trabalhar. Depois, disse o homem que havia muita gente que se estava a fixar por aqueles lados, mesmo lavradores da sua aldeia. Tinham entrado na comuna e obtinham setenta e cinco hectares. A terra era tão boa que o centeio crescia à altura de um cavalo e era tão basto que com meia dúzia de foistadas se fazia um feixe. Havia um camponês que tinha chegado de mãos a abanar e possuía agora seis cavalos e duas vacas. O peito de Parron inflamava-se de cobiça. Para que hei de continuar neste buraco se noutra parte se pode viver tão bem? Vou vender tudo e com o dinheiro vou começar a vida de novo. Aqui, há muita gente e muitas dificuldades, mas primeiro vou eu mesmo saber as coisas ao certo. No começo do verão, preparou-se e partiu. Desceu o volga de vapor até Samara. Depois, andou a pé noventa léguas. Por fim, chegou. Era exatamente o que o forasteiro tinha dito. Os camponeses tinham imensa terra. Cada homem possuía uns setenta e cinco hectares que a comuna lidera e, se tivesse dinheiro, podia comprar as terras que quisesse a três rublos o hectare. Informado de tudo o que queria saber, Parron retornou para casa no outono e começou a vender o que lhe pertencia. Vendeu a terra com lucro, vendeu a casa e o gado, saiu da comuna, esperou pela primavera e foi com a família para os novos campos. Logo que chegaram à nova residência, Parron pediu que o admitissem na comuna de uma grande aldeia. tratou com os dirigentes e deram-lhe os documentos necessários. Depois, concederam-lhe cinco talhões de terra para ele e para o filho, isto é, trezentos e setenta e cinco hectares em campos diferentes, além do direito aos pastos comuns. Parron construiu as casas que necessitava e comprou o gado. Só de terra da comuna tinha ele três vezes mais do que antigamente e toda ela era excelente para trigo. Estava incomparavelmente melhor, com terra de cultivo e de pastagem e podia ter as cabeças de gado que quisesse. A princípio, enquanto durou o trabalho de se estabelecer, tudo satisfazia Parron, mas quando se habituou, passou a pensar que ainda não tinha bastante terra. No primeiro ano, semeou trigo na terra da comuna e obteve boa colheita. queria continuar a semear trigo, mas a terra não chegava e a que já tinha não servia, porque naquela região era costume semear o trigo em terra virgem durante um ou dois anos, depois deixar o campo de pouso até se cobrir de novo de ervas de prado. Havia muitos que desejavam estas terras e não havia o suficiente para todos, o que provocava conflitos. Os mais ricos queriam-nas para semear trigo e os que eram pobres para alugá-las a negociantes de modo a terem dinheiro para pagar os impostos. Parron queria semear mais trigo e tomou uma terra de renda por um ano. Semeou muito, teve boa colheita, mas a terra era longe da aldeia e o trigo tinha de ir de carro umas três léguas. Certo tempo depois, notou Parron que alguns camponeses viviam em propriedades não comunais e enriqueciam. Pensou consigo, se eu pudesse comprar terra livre e arranjar casa, então é que as coisas me haviam de correr bem. A questão de comprar terra livre preocupava-o sempre, mas continuou durante três anos a arrendar campos e a cultivar trigo. Os anos foram bons, as colheitas excelentes. podiam ter continuado a viver assim, mas sentia-se cansado de ter sempre que arrendar terras de outros e ainda por cima disputando-as. Mal aparecia uma terra boa, todos os camponeses se precipitavam para a tomarem, de modo que ou se andava ligeiro ou se ficava sem nada. Ao terceiro ano, aconteceu que ele e um negociante arrendaram juntos a uns camponeses uma pastagem. já tinham cultivado quando se levantou qualquer disputa. Os camponeses foram para o tribunal e todo o trabalho se perdeu. Se fosse minha terra, pensou Parron, eu já era independente e não me via metido nessas maçadas. E começou a procurar a terra de compra. Encontrou um camponês que tinha adquirido uns 500 hectares, mas por causa de dificuldades queria vendê-los barato. Parron regateou com um homem e assentaram por fim num preço de 1500 rublos, metade a pronto, a outra metade para depois. Tinham arrumado o negócio quando apareceu na casa de Parron um comerciante que queria forragem para os cavalos. Tomaram chá. Enquanto conversavam, o comerciante disse que voltava da terra dos Baquires, que era muito longe, e onde tinha comprado 5.000 hectares de terra por mil rublos. Parron fez-lhe mais perguntas e o negociante respondeu, basta fazermos nos amigos dos chefes. Dei-lhe coisa de 100 rublos de vestidos de seda e de tapetes, além de uma caixa de chá, e mandei distribuir vinho por quem o quisesse, e arranjei a terra a cinco copex o hectare. Nota do tradutor, o copex é a centésima parte do rublo. E mostrando a Parron as escrituras acrescentou, a terra é perto de um rio e toda ela é virgem. Parron continuou a interrogá-lo e o homem respondeu, há por lá mais terra do que aquela que se poderia percorrer num ano de marcha e toda ela pertence aos baquires. São como cordeirinhos e arranja-se a terra que se quer quase de graça. Bem, pensou Parron, para que eu de com meus mil rublos arranjar só os quinhentos hectares e ainda por cima arranjar uma dívida. Lá compro dez vezes mais terra e pelo mesmo dinheiro. Capítulo 2 Entretanto, deu-se um acontecimento que, embora de pouca importância, muito contrariou Eugênio. Ele, que até aí levaram a vida de rapaz solteiro, tivera, como é natural, relações com mulheres de diferentes classes sociais. Não era um devasso, mas, segundo ele próprio afirmava, também não era um monge. Por isso, gozara da vida tanto quanto lhe exigia a saúde do corpo e a liberdade do espírito. Desde os dezesseis anos, que tudo lhe correra bem e não se corrompeu nem contraiu qualquer doença, em São Petersburgo, fora amante de uma costureira. Porém, como esta adoecesse, procurou substituí-la e a sua vida em nada se modificara. Mas, desde que havia dois meses, se tinha instalado no campo, não voltara a ter relações com qualquer mulher. Uma continência tal principiava a enervá-lo. precisaria ir à cidade. Eugênio começou a seguir com uns olhos concupiscentes as raparigas que encontrava. Sabia bem que não era bonito ligar-se a qualquer mulher do campo. Sabia, isto pelo que o informaram, que o pai e o avô tiveram uma conduta que sempre se distinguira dos outros proprietários, nunca se metendo com as criadas de casa ou as jornaleiras. Por isso, resolveu seguir-lhes o exemplo. Mas, com o tempo, sentindo-se cada vez mais inquieto, pensou que seria possível arranjar uma mulher, isto sem que ninguém o soubesse. Quando falava com o prefeito ou com os carpinteiros, encaminhava a conversa para o assunto, prolongando-a propositadamente. Entretanto, sempre que se lhe proporcionava o ensejo, olhava para as camponesas com mal contido interesse. perguntou o parrón como havia de ir lá e logo que o negociante o deixou, preparou-se para empreender a viagem. A mulher ficou a tomar conta da casa e ele partiu com o criado. Pararam numa cidade e compraram uma caixa de chá, vinho e outros presentes conforme o conselho do negociante. foram andando sempre até que já percorridas mais de noventa léguas chegaram ao lugar em que os baquires tinham levantado as suas tendas. Era exatamente como o homem tinha dito. Viviam nas estepes, perto de um rio em tendas de feltro. Não lavravam a terra nem comiam pão. O gado e os cavalos andavam em rebanhos pelos pastos da estepe. Os potros estavam peados atrás das tendas e duas vezes por dia lhes levavam as éguas. Ordenhavam-nas e do leite as mulheres preparavam o cumes e faziam queijo. Nota do tradutor Cumes Leite fermentado Quanto aos homens, passavam o seu tempo a beber cumes e chá, a comer carneiro e a tocar gaitas de foles. Eram gorduchos e simpáticos e durante todo verão nem pensavam em trabalhar. Eram de todo ignorantes, não sabiam falar russo, mas eram de boa qualidade. Mal viram Parron, saíram das tendas e juntaram-se à volta do visitante. Apareceu o intérprete e Parron disse-lhes que tinha vindo à procura de terra. Os baquires, segundo parecia, ficaram muito contentes. Levaram Parron para uma das suas melhores tendas. Lá, fizeram eles se sentar em umas almofadas de pernas postas num tapete, sentando-se eles também à volta. Deram-lhe chá e cumes. Mataram um carneiro para refeição. Parron tirou os presentes do carro, distribuiu-os pelos baquires e dividiu também o chá. Os baquires ficaram encantados. Conversaram muito uns com os outros e depois disseram ao intérprete que traduzisse O que eles estão a dizer é que gostaram de ti e que é nosso costume fazermos tudo o que podemos para agradar aos hóspedes e lhes pagar os presentes. Tu deste presentes tens que dizer agora o que te agrada mais de tudo o que possuímos para que te entreguemos. O que me agrada mais respondeu Parron é a vossa terra. A nossa está cheia de gente e os campos já não dão. Vocês têm muita e boa. Nunca vi coisa assim. O intérprete traduziu Os baquires falaram um bocado sem que Parron compreendesse o que diziam. Mas percebeu que estavam muito divertidos e viu que gritavam e riam. Depois calaram-se e olharam para Parron enquanto o intérprete dizia O que eles me mandam dizer é que em troca dos teus presentes te darão a terra que quiseres. É só apontá-la a dedo. Os baquires puseram-se outra vez a falar e discutiram. Parron perguntou o motivo da discussão e o intérprete respondeu que uns eram de opinião que não deviam resolver nada na ausência do chefe e outros que não havia necessidade de esperarem que ele voltasse. Enquanto os baquires discutiam entrou um homem com um barrete de pele de raposa todos se levantaram em silêncio e o intérprete disse é o chefe Parron foi logo buscar o melhor vestuário e cinco libras de chá e ofereceu tudo ao chefe o chefe aceitou sentou-se no lugar de honra e os baquires começaram a contar-lhe qualquer coisa o chefe escutou depois fez um sinal com a cabeça para que se calassem e dirigindo-se a Parron disse em russo está bem escolhe a terra que queres há bastante por aí a que eu quiser pensou Parron como isso é possível tenho que fazer uma escritura para que não voltem atrás com a palavra depois disse alto muito obrigado pelas suas boas palavras os senhores têm muita terra e eu só quero uma parte mas que seja bem minha podiam talvez medi-la e entregá-la os senhores que são bons dão-me mas vossos filhos poderiam querer tirar-me tens razão disse o chefe vamos doar-te a terra soube que esteve cá um negociante continuou Parron e que os senhores lideram umas terras com uns papéis assinados era assim que eu gostaria o chefe compreendeu bem isso é fácil temos aí um escrivão e podemos ir à cidade para ficar tudo em ordem e o preço perguntou Parron nosso preço é sempre o mesmo mil rublos por dia por dia que medida é essa quantos hectares não sabemos vendemos a terra a dia fica a pertencer toda a terra que puderes dar a volta a pé num dia são mil rublos por dia Parron ficou surpreendido mas num dia pode-se andar muito o chefe riu-se pois será toda tua com uma condição se não voltares no mesmo dia ao ponto donde partiste perdes o dinheiro mas como ei de marcar o caminho vamos ao sítio que te agradar e ali ficamos tu começas a andar com uma pá onde achares necessário fazes um sinal a cada volta cavas um buraco e empilhas os torrões depois nós vamos com um arado de buraco a buraco podes dar a volta que quiseres mas antes do sol posto tens que voltar toda a terra que rodeares será tua Parron ficou contentíssimo e decidiu se partir na manhã seguinte falaram ainda um bocado depois beberam mais cumes comeram mais carneiro tomaram mais chá em seguida com o cair da noite deram a Parron uma cama de penas e os baquires dispersaram-se depois de terem combinado reunir-se ao romper da madrugada e cavalgar antes que o sol nascesse Parron estava deitado mas não podia dormir não parava de pensar na terra que bom bocado vou marcar pensava ele faço bem dez léguas por dia os dias são compridos e dentro de dez léguas quanta terra vendo a pior ou a rendo a camponeses e faço uma propriedade na melhor compro duas juntas e arranjo dois jornaleiros ponho aí sessenta hectares a campo o resto a pastagens ficou acordado toda a noite e só dormitou pela madrugada mal fechava os olhos teve um sonho sonhou que estava deitado na tenda e que ouvia fora uma espécie de cacarejo pôs-se a pensar o que seria e resolveu sair viu então o chefe dos baquires a rir-se como um doido de mãos na barriga parron aproximou-se e perguntou de que se está a rir mas viu que já não era o chefe era o negociante que tinha ido a sua casa e lhe falara da terra ia parron a perguntar-lhe está aqui há muito quando viu que já não era o negociante era o camponês que regressara do volga nem era o camponês era o próprio diabo com cascos e cornos sentado a cacarejar diante dele estava um homem descalço deitado no chão só com umas calças e uma camisa e parron sonhou que olhava mais atentamente para ver que homem era aquele ali deitado e via que estava morto e que era ele próprio acordou cheio de horror que coisas a gente vai sonhar pensou ele olhou em volta e viu pela abertura da tenda que amanhã rompia é tempo de ilos acordar já devíamos estar de abalada levantou-se acordou o criado que estava a dormir no carro e mandou o aparelhar depois foi chamar os baquires vamos para a estepe medir a terra os baquires levantaram-se juntaram-se e o chefe apareceu também depois beberam cumes e ofereceram chá a parron mas ele não quis esperar mais se querem ir vamos já é tempo os baquires aprontaram-se e partiram uns iam a cavalo outros de carro parron ia no seu carrinho com o criado e uma pá quando chegaram a estepe já se via no céu o rosado da aurora gostou do trecho do audiolivro então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros